Games e acessórios são da loja Nova Era! Link na descrição! Dei, beleza? Eu sou o Velberand e você está no Velberand Adventures E bora para mais uma parte da nossa maratona Golden Axe Desta vez com o Golden Axe do Master System É isso aí! Master System também ganhou uma versão do Golden Axe Com os gráficos super reduzidos, somente um personagem Mas tem muita gente que gosta dessa versão e tem um grande carinho por ela Vamos ver aí como ela está Olha só a imagem do X-Battler aí na intro Bacana pra caramba! Então está aqui! Só tem um personagem para jogar Porém, ele pode usar qualquer uma das três magias, certo? Que seria a magia do Axe, da Chilis e do Jilius Vamos aqui... Deixa eu ver... Eu vou com a do Fogo, né? Que é a mais famosa Já vamos vendo as diferenças aí Não tem a introzinha do pessoal falando lá, né? Que o Death Adler estava aparecendo Tem o Finkadão? Tem o Finkadão também, né? O jogo roda, sei lá, uns dois FPS Que coisa assim que dá pra ver aí a movimentação, a animação de corrida e tal, né? É pulando frames pra caramba, né? É o que tem pra hoje Opa! É... Se você aperta... O Master System só tem dois botões, né? O um e o dois Se você aperta os dois juntos, o que ele faz? Ele faz a magia, né? Não tem um botão extra pra magia Com isso daí, ele também perde um dos ataques, né? Que seria aquele que ele vira a espada e bate no oponente que está atrás Eu acho que não tem, né? Deixa eu tentar aqui alguns comandos Acho que não vai ter, não Se você apertar aqui os dois botões sem... Sem magia, ele também não faz isso aí Não faz isso aí Tem aqui, ó... Chicken Legs, tá aí As montarias, pelo menos, estão no jogo, né? Beleza! Vamos ver até onde que eu consigo chegar Aqui, nessa versão Eu acho que joguei isso aqui uma vez na vida só O Golden Axe de Master System quando eu era criancinha ainda Então, não me lembro muito bem dos pormenores aí do jogo Vamos ver como que estão as diferenças O... Na... Na barra de vida ali embaixo O Axe tá com... Tá sem boca Tá parecendo o Kenshiro sem boca Volta aqui, Esclama Dá pra correr com esse bicho? Ele corre, isso Boa! E aí E aí E aí Comenta pra gente como que é a sua relação aí Com o Golden Axe do Master System Se você conhecia, se você jogava, se você curtia Beleza! Comente aí pra gente Que... Que negócio, né? A gente vê, comparando com a do Mega Drive Nossa, comparando com a do Arcade Então, nem se fala, né? A gente vê que o jogo é bem... Bem... Mais simples Tá aí Os... Irmãos Martelo Só que teve muita gente que só teve o Master System Quando eu era criança E muitos só foram conhecer videogame mesmo com Master System Nem tinham visto Mega Drive ou Arcade Então não... Não tinha comparação pra fazer nessa parte aí E acabava se divertindo com o jogo Como um jogo original mesmo Que acho que era a ideia deste porte Beleza! Finalizamos a primeira fase É... Slat da B knocks Se inscreva aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal É... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Também você come 용서 Na suaольra E... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Você não conhecia Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não conhecia Social 만약 Se inscreva no canal E aí, você vai receber a página de um vídeo pra não ir na página de um vídeo, porque é que você não vai receber nada. Mas vamos fazer um vídeo pra você. Não vou deixar o vídeo pra eu receber uma lista de vídeos para vocês. E aí, a gente vai ver se você quiser. Obrigado. E aí, vamos ver, vamos ver! Se você quiser, pode deixar de um vídeo pra você assistir. Se inscreva no canal. Me dá para deixar um vídeo pra você. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, tá? E aí, vamos lá. Chega! E aí, um jogo de fogo azul. E aí, um jogo de fogo azul. Essa é uma coisa que eu acho interessante. Porque o Master System... Ele tem uma paleta de cores muito avançada para um videogame de 8-bits. Tanto que ele conseguia cores incríveis, como o Psycho Fox ou o próprio AlexKid. Um jogo mais simples, mas tinham cores ótimas. Sonic também tinha cores bem bonitas. Só que aqui estão com uma paleta de cores super reduzida. Não tem vermelho, não tem vermelho, só na barra de poção, certo? Mas nos personagens não tem nada. O jogo roda super lento. Talvez essa limitação seja por conta da quantidade de inimigos que tem na tela e da inteligência que precisa para movimentar eles. É um lance diferente de boa parte dos jogos que tinha para o Master System, que eram mais jogos de plataforma, onde os inimigos tinham uma inteligência bem limitada. É só andar para frente e de vez em quando fazer um ataque e só. Aqui os inimigos andam em várias direções. O próprio nosso personagem também pode andar em oito direções e tudo isso acaba forçando mais o... Ué? Acabou a fase já? Já mais não? Eu acho que a gente vai ver um pouquinho dessa fase, hein? Vem cá, tio. O legal é que eu estou vivo sem barra de vida ali, né? Não sei se vocês repararam nisso. Eu apertei o botão para atacar o bicho e nem vi o que tinha no texto ali. Mas deve ser a mesma coisa que sempre, né? Então... Olha só, aqui eu estou com o dragão que cospe as bolas de fogo, né? Outro dragão, só que ele está com a mesma cor do primeiro dragão que eu peguei, o dragão azul. Outro dragão, só que ele está com o dragão azul. Outro dragão, só que ele está com o dragão azul. Outro dragão, só que ele está com o dragão azul. Então, talvez por conta dessas coisas... Ou então... Por limitação do cartucho, né? Eu não sei quantos megas tinha o cartucho do Golden Axe, mas se eles pegaram um cartucho com pouca capacidade para fazer o jogo e tentaram colocar um monte de inimigos e sprites grandes até, com várias animações, movimentações e tudo mais, não coube tudo no cartucho e eles reduziram daí, tentaram simplificar daí. Nossa, essa voada foi massa que eu dei, hein? Tentaram simplificar isso aí nas cores dos personagens. Pode ser isso aí também, mas eu acho muito curiosa essa paleta de cores aqui do Golden Axe. Parece jogo de Nintendinho, hein? Na verdade, jogos de Nintendinho tinham mais cores que isso, eu acho. Morre! Primeira vida. Não sei quantos continuem que tem nesse jogo aqui. 舶 licence Primeira vida. The Eu vejo que eu faço para o caminho, pra eu fazer tudo pra eu fazer o que eu faço. Eu vou fazer tudo pra eu fazer, mas para o caminho eu volto a ir. Pronto, eu não vou fazer tudo pra eu fazer. Brassar de Abertura Para andar, você pode andar para o caminho pra eu fazer. Não vavia.... 3x80 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 2x80 2x80 3x80 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 4x80 5x80 4x80 6x80 6x80 8x60 2x80 Provavelmente... O DRAGÃO Você já morreu. Caramba, eu tomei um sacode nessa fase. Você é louco? Oh, cara! Esses ladrões estão muito rápidos. Não deu tempo de pegar nada. Música massa. Agora essa música. Vamos ver se eu consigo jogar o bicho aqui em cima. Ah, nem preciso. Eu vou ficar meia hora matando o cara aqui. Eu vou ficar meia hora e o ganho de jogar o bicho aqui. É bem-vindo. É bem-vindo. Um forte aqui. O ganho de gostar do bicho aqui em cima. Aumentar aaciência. Um forte aqui. Música. Um forte aqui em cima? Um forte aqui em cima. Você vai ser um ponto debreaker. Deixe aqui. Você pode dar uma coisa 없어. Não vai dar uma coisa menos dificil. Não vai dar um ponto de arraso. Não vai dar um ponto de arraso. Vamos falar de uma coisa saudável. Vamos continuar errado. Vamos começar a fazer um ponto de guerra. Vamos continuar a fazer um ponto de guerra. É a locapella! Gostaria deך! Não pode desligar a porta. Não pode desligar. Não pode desligar a porta. Você pode desligar a porta. Se não puder, ele está bloqueado. É bom necessário. Deixa eu desligar. Eu vou desligar. Não consegui desligar. Eu não vou desligar. Eu vou desligar a porta. Não, não. É! E agora? Artigo Golfo Artigo Golfo O Diálogo Artigo Golfo Artigo Golfo www.microsoft.com A CIDADE NO BRASIL Fica-me O jogo é muito mais difícil do que as outras, porque você toma uma porrada e perde um bloquinho. Enquanto na do Mega Drive Arcade, você precisa tomar várias para perder um bloquinho, a não ser que seja um inimigo muito forte. Aqui qualquer um faz isso, então é bem mais complicado, fora que é só um crédito ali. Então, realmente é um jogo bem mais difícil. Mas dá pra dar um gostinho aí de como que é o Golden Axe do Master System, que não é todo mundo que curte, mas tem um pessoal aí que tem bastante nostalgia por este jogo, beleza? Eu fico agora na guarda dos comentários de vocês, o que vocês acharam? Vocês jogaram? Vocês curtiram? Por que vocês acham que tem tanta limitação, principalmente nas cores do jogo? Que o jogo ser mais travado, ser lentão assim, a gente entende que é muita coisa aí pro Master System mesmo, trabalhar. Agora, cores ele costuma trabalhar bem aí geralmente, mas aqui tá bem reduzido. Quero saber de vocês aí, o que vocês acham? Clique no gostei, compartilhe o vídeo e conheça os amigos se essa é a primeira vez que você está por aqui. Inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau, tchau!